O que é isso? O que é isso? Temos seis autores nesse trabalho, mas só puderam comparecer dois nesse caso. Eu sou o José Ricardo e o meu colega aqui é o Leonardo Silva Moraes. A gente vai apresentar para vocês um caso de uso, que é o caso do PFCense, que a gente utiliza lá em nossos campos do Instituto Federal do Espírito Santo. O meu campus é o campus Itapina e o campus do Leonardo é o campus Santa Tereza. Primeiro vamos começar falando do Instituto, que é o Instituto Federal do Espírito Santo. Começou lá em 1909 como uma escola de aprendiz artífice. E vem trilhando o caminho até os dias de hoje. Em 2008 foi unificado, os vários, as várias UNEDs, que na época chamavam, enquanto era, Centro Federal de Educação Tecnológica, o CEFET, se juntaram para a criação do Instituto Federal de Educação, juntamente com as escolas agrotécnicas que tem no estado lá. Em alguns outros estados foram criados os institutos só de escolas agrotécnicas. E os campos tecnológicos formaram um outro instituto. No Espírito Santo isso não aconteceu. Todos os campos de tanto agrotécnicas quanto campos tecnológicos formaram um único instituto. Aqui tem um breve relato da quantidade de alunos, cerca de 22 mil alunos em 90 cursos técnicos. 50 de graduação, 20 especializações e 10 mestrados. Presente praticamente no estado inteiro, todas as micro-regiões do estado hoje têm um campus bem próximo das principais cidades. E ainda 35 polos de educação à distância, que seria o EAD. O meu campus é o campus Itapina. Aqui tem três fotos para demonstrar de forma simples como é um campus. Era uma escola agrotécnica, hoje faz parte do instituto, como um camp. E, por ter sido uma escola agrotécnica, a gente tem algumas particularidades em relação a usuários e infraestrutura. Principalmente pela idade dos nossos prédios e das nossas instalações lá, por serem bem antigas e dificulta um pouco a nossa relação de infraestrutura com a rede de lógica, voz e dados. Aí tem um resuminho do que é o campus Itapina. Como começou? Começou como uma escola agrotécnica, mas antes disso foi ginásio agrícola, colégio agrícola. E, em 2008, se juntou ao resto dos campos para formar o Instituto Federal. E hoje? Hoje possui cerca de 1.500 alunos, no campus Itapina apenas, com curso médio de técnico integrado, subsequente, e alguns cursos de graduação e pós-graduação. A quantidade de usuários média é de 400 simultâneos. Não é uma quantidade alta, mas também não é um valor muito baixo, se você analisar com calma. Para gerenciar isso aí, qual foi a opção que a gente está utilizando? Qual foi a opção escolhida? O PFCense. Mas a gente chegou nessa opção depois de alguns testes. Eu, principalmente, que estava junto com um grupo de trabalho que foi criado no Instituto, para poder chegar a uma conclusão de qual firewall que a gente poderia estar utilizando, pois a maioria dos campos estava utilizando um SonicWall que a licença tinha acabado de vencer. Então, a gente perdeu muitas das funcionalidades do SonicWall. Controle de conteúdo e algumas outras features que a gente só teria acesso se continuasse com a licença válida. Então, foi criado o grupo de trabalho para a gente chegar a um denominador comum. O que a gente poderia estar utilizando como solução no Instituto, e indicando para os campos que também estavam com essa licença vencida a estar adotando. Quais foram os principais que a gente testou e, consequentemente, chegou à conclusão que não poderia estar atendendo? Seria o ClearOS, um Tangle, o Endian. Teve alguns outros, mas menos menos testados até, porque logo de cara a gente já chegou em alguma conclusão impeditiva a ponto de não continuar com algum teste que a gente estava fazendo. Por coincidência, eles têm até a logomarca com a mesma cor, bem parecido. Alguns aí, o Endian, difícil de lembrar qual feature especificamente deles não atendia ao que a gente estava necessitando, mas, principalmente, estabilidade. A quantidade de usuários que a gente tem para poder gerenciar essa consulta aí, se for fazer uma autenticação dentro da nossa base de usuários, eles não estavam trabalhando bem dessa forma aí. Alguns travavam, outros eram muito lentos, outros não conseguiam conversar com a base, que hoje é Active Directory, porque já temos, já tinham a licença e, como ela ainda é válida, permanece. E o ClearOS, algumas funcionalidades não eram disponíveis nas versões gratuitas, sem ser as versões corporativas, que a intenção não era comprar uma outra licença, e sim estar utilizando uma solução aberta, que poderia estar sendo modificada ou compartilhada também. E aí, esses seriam os principais que a gente chegou, testou há algum tempo, o Endian, eu acho que foi o que mais demorou para a gente testar aí, porque ele realmente atendeu algumas coisas, alguns quesitos, e chegou no ponto que ficou entre um e outro, mas o PFSense acabou prevalecendo em relação a esse. Como funciona hoje no campus Itapina o funcionamento do PFSense? A gente tem uma base lá de virtualização e utilizamos dois PFSenses. Os dois são utilizados em máquinas virtuais, os dois são virtualizados, um está em cima do Zen e o outro está em cima de um VMer. O VMer foi utilizado justamente para termos uma outra base de teste e comportamento, para a gente ter uma ideia de como ele se comportava em cima do VMer e também em cima do Zen. Aproveitamos um hardware de um servidor antigo que a gente tinha, mais estável ainda, e colocamos o VMer para para o PFSense rodar. No Zen, utilizamos a versão 7.0 com o outro PFSense rodando e em nenhum dos dois, nenhuma das duas bases de virtualização a gente tem tido problema. Tem funcionado bem nas duas bases e o que a gente tem feito é configuração e testes, possíveis testes em atualizações que eles liberam. Hoje, o que eu utilizo lá é a versão 2.3.3, já existe, se eu não me engano, até a 2.4.0, já é a versão mais nova, só que a gente não homologou, não está em teste e ainda não começamos a intenção de testá-la. Por quê? Porque a gente tem estabilidade hoje. Eles falam que não se mexe em time que está ganhando, mas na informática às vezes você tem que colocar uma atualização, instalar um patch porque corrige uma falha de segurança. Então, nem sempre tudo que está estável e funcionando você esquece. Você tem que estar sempre ali em cima para saber o que está acontecendo. Ali tem uma descrição do que eu já falei para vocês, que foi a versão mais estável e que tem as funcionalidades que está atendendo a gente nas versões dos pacotes que estão sendo utilizados. Algumas das funcionalidades dos serviços que estão habilitados nesse PFCNs que a gente está usando é o Squid transparente, principalmente para acesso de rede sem fio e BioD. O BioD nosso, ele não dá acesso a arquivos de departamento e acesso a arquivos de dentro da área administrativa é somente para acesso à internet praticamente. O Squid Guard de Content Filter para pelo menos dar uma maneirada no acesso principalmente de aluno que eles gostam de acessar certas coisas complicadas para a gente da infra. Então, isso aí já dá uma maneirada nessa vontade desses moleques. O Captive Portal ele autentica quem entra na rede sem fio a rede sem fio no DHCP fornecido por outro servidor não é o PFCNs ele pega o IP e é direcionado ao Captive para poder fazer a autenticação. O DNS forvader do próprio PFCNs faz a resolução de nomes para quem está conectado no DHCP. A consulta à base de usuários é feita pelo Captive com o servidor Radius que a gente tem configurado lá que faz a consulta à base do Active Directory. O próprio Captive tem essa funcionalidade de você poder configurar um servidor Radius e ele faz essa consulta bem rápido a resposta é bem satisfatória inclusive a entrada do Captive também é bem rápida. alguns sites que já ficam salvos às vezes nos dispositivos dos usuários é que dá algum pau de demorar um pouco de aparecer o Captive mas atualizando a página ou entrando novamente no navegador isso já acontece bem rápido também. Como já falei o DHCP não é fornecido pelo PFCense fazemos uma VPN para o data center na reitoria que é feita através de um Sonic Wall que é o equipamento que a gente tinha antes de aderir ao PFCense então a gente depois de alguns testes que fizemos com a VPN do PFCense para o data center não terem sido satisfatórios decidimos permanecer com o Sonic Wall só para fazer essa interface e essa comunicação de VPN então a gente tem um Sonic Wall mas basicamente para sustentar a VPN e o tráfego a gente joga do PFCense para VPN o tráfego necessário que tem essa necessidade de estar consultando a VPN aqui já é o PFCense administrativo também é só algumas telas só para a gente ter uma ideia a maioria que já deve conhecer pelo menos um pouco da tela do PFCense aqui o Squid é utilizado de forma diferente ele é autenticado ele é autenticado não ele é configurado diretamente no navegador através de política de grupo como a gente tem um Active Directory isso fica mais fácil de configurar pela GPO pelas GPOs então tem como setar diretamente no navegador o proxy já a hora que o usuário autentica então fica mais fácil para a gente habilitar um content filter do PFCense também e para a infra facilita um pouco SquidGuard também da mesma forma que o acesso externo que o acesso sem fio da mesma forma é feito o controle de conteúdo tanto administrativo quanto o acesso geral as regras são diferentes de um para outro porque os tipos de acesso também são diferentes não é a mesma coisa de um acesso administrativo para quem acessa de um celular por exemplo e os reportes que a gente habilitou também tem como você ter uma ideia de quem está acessando o que porque o Squid consegue pegar o usuário que está utilizando o computador naquele momento qual é o login que está utilizando a internet no acesso administrativo ele pega por SSO depois de algumas configs que a gente tem que fazer dentro do PFSense porque naturalmente ele não consegue fazer isso eu tive que acessar até o fórum do PFSense e conseguir chegar na configuração que ele busca através do single saigão pega o usuário que está conectado que está autenticado e joga ele no relatório para a gente saber realmente qual é o login que acessou o que em qual horário e os detalhes do relatório do Squid aqui é um outro exemplo que é em relação ao link que a gente tem lá hoje a gente tem um link de 100 megabit ele é fornecido pela RNP que é a rede nacional de pesquisa é um link muito bom de 100 megabit para a quantidade de usuários que a gente tem simultâneas e quantidade geral de usuários fornece um serviço muito bom não fazemos balanceamento não tem um failover de one a gente não decidir não fazer isso ainda porque a banda que a gente tem está servindo está sendo utilizada de maneira legal não chegou a necessidade ainda de a gente ter que fazer um balanceamento e direcionar todos os dias por exemplo uma banda para o acesso administrativo ou limitar demais isso aí a gente tem alguns problemas só em alguns eventos mas que são solucionados através de traffic shape que podemos direcionar o tráfego para a área mais importante e tirar daqueles locais que não estão tendo tanta necessidade de acesso aí é um exemplo de uma regrinha de fire que eu peguei lá simples faz a limitação da banda e da rede DHCP que seria os usuários de Biodi e acesso externo em geral rede sem fio e o acesso que não é administrativo então a gente consegue limitar esses caras aí e priorizar a banda do que interessa que seria o acesso administrativo ali numa hora de uma licitação por exemplo que é o setor que precisa de ter a internet estável e um link de confiança as intenções que a gente tem daqui pra frente é continuar usando o PFSense com certeza porque tem atendido e pelas funcionalidades que tem aparecido também de atualizações a gente pretende estar implementando tanto que vamos começar a fazer testes versões mais recentes colocar pra funcionar lá em paralelo pra gente conseguir chegar num ambiente que fique estável e forneça o serviço confiável a configuração da VPN principalmente pra gente poder tirar esse Sonic Wall da jogada aí pra não depender dele pelo menos nem pra VPN que hoje ele tá funcionando praticamente só pra isso pra manter essa VPN estável tem funcionado bem ele tem fornecido bem o serviço mas ele tá sem licença então ele tá limitado isso pra gente não é tão interessante manter um equipamento na rede somente pra um serviço simples né outros tipos de rádio pra virtualização isso já é uma intenção um pouco mais futura mesmo pra entender melhor o comportamento aí das máquinas virtuais principalmente o PFSense em relação aos tipos de rádio que a gente tem aqui dentro lá do instituto bom agora é o campo Santa Tereza que o meu amigo Leonardo vai passar pra vocês muito obrigado boa tarde gente como meu amigo apresentou eu sou Leonardo eu sou do campo Santa Tereza o campo Santa Tereza é o segundo campo mais velho do instituto federal de espírito santo ele fica a 20 quilômetros da cidade sede de Santa Tereza e na verdade essa escola era uma escola foi construída com intuito militar depois quando acabou a segunda guerra mundial transformaram a escola em escola de práticas agrícolas depois 1979 ele se tornou escola agrotécnica federal de Santa Tereza e depois em 2008 juntamente com Itapina se foi incorporado ao instituto federal do espírito santo no espírito santo nós temos três campos agrícolas Itapina Santa Tereza e Alegre os outros campos a musiquinha é bom voltando aqui aí os outros institutos os outros campos na verdade que na época eram unidades eram localizadas em cidades a realidade do Ricardo a realidade minha a realidade de Alegre são realidades bem próximas onde nós temos um público que fica dentro do instituto é por isso essa demanda a gente tem preocupação da rede sem fio dos usuários dos dispositivos deles B.O.ID tanto alunos quanto servidores pelo fato deles estarem na escola 24 horas essa aqui é a imagem do prédio central nosso ele é bem grande mesmo e para nós da infraestrutura é um isso aqui é um pesadelo que a parede a parede é quatro tijolos dessa largura então em rede sem filme é uma tristeza e lá nós também estamos trabalhando com o PFSense da mesma forma que o Ricardo fez os testes nós fizemos testes lá também em várias versões o servidor Carlos Alexandre que está junto com nós no trabalho ficou encarregado de fazer o teste de cada uma de soluções livres para ver qual delas iria se adequar também ao nosso ambiente que apesar de sermos escolas próximas hardware praticamente iguais é bom fazer os testes para você saber realmente se aquilo vai adaptar a sua realidade o engine foi feito o teste eu lembro que dava muito problema na hora de ele fazer a autenticação que demorava muito porque ele constava toda a base de dados do Active Directory o Tango ClearOS o Hyperfire agora foram testados de várias formas mas o que mais se aproximou em atendermos nós foi o engine e o PFSense e escolhemos o PFSense também para ser a solução de Fire ou do Campus nosso PFSense lá ele está é uma máquina somente ele está virtualizado no Zen a particularidade nossa em relação a Itapina de diferente é que o Ricardo trabalha com duas VMs uma no Citrix e uma no Zen nós trabalhamos uma só no Zen fazendo todo o controle do nosso campus porém em HA nós temos dois servidores em prédios separados então nós fizemos um HA em alta disponibilidade se cair o prédio e pegar fogo no nosso prédio tomara que não ele suba lá no outro prédio e mantém o serviço funcionando para toda a comunidade até hoje nunca travou nunca deu problema nunca abriu o vico e olha que lá falta energia e como a versão que nós estamos trabalhando atualmente é a 2.1.5 que foi a versão que mais se adequou mais teve estabilidade dentro do nosso campus atualmente a gente está fazendo alguns testes na versão 2.4.0 mas ainda tem que fazer um período ainda de testes para depois homologar para depois botar ele em produção essa aqui é a tela do nosso PFC que a gente está trabalhando então nós estamos usando quatro CPUs com dá para ver ali não se eu não me engano acho que é 4 ou 8 gigas de RAM virtualizados a gente trabalha com rede sem fio bio ID e a rede administrativa no nosso campus a gente trabalha com proxy transparente onde qualquer usuário que entra com o dispositivo ele já abre o navegador e já aparece para ele o usuário e a senha deles então tem que autenticar dentro do nosso domínio com o usuário e a senha para liberar o acesso a toda a rede sem fio ou na rede cabeada também o Squid Guard a gente está usando ele para fazer o filtro de conteúdo assim como em Itapina nós temos alunos adolescentes a gente sabe como é que está os hormônios a flor da pele então tem que ter um filtro de conteúdo se não da zebra Captive Portal para fazer a comunicação da mesma forma com o Itapina e o DNS for order então nisso a gente está trabalhando sempre as mesmas ferramentas de forma super satisfatória assim como o Campus Itapina faz o nosso servidor Captive Portal faz através de redes também a consulta do nosso AD então vai lá consulta qual usuário vai e libera o acesso para a pessoa o DHCP é outro servidor a gente setou o PFSense para ir lá no outro servidor e distribuir o IP para essa máquina para facilitar e não dar conflitos na hora de distribuir o IP dentro da nossa rede e assim como o Ricardo nós estamos tendo problema também com a VPN a nossa VPN os testes que nós fizemos com a DTI que é a reitoria que fica lá em Vitória não foi não não funcionou de forma satisfatória pelo fato de eles estarem usando lá o SonicWall então a limitação nossa é que eles não estão usando lá na outra borda se eles estivessem usando a gente poderia fechar o VPN tranquilamente com o PFSense entre os dois estaríamos trabalhando 100% com soluções OP-Source assim como o Itapina nós temos um link também de 100 megas fornecido pela rede nacional de pesquisa esse link nos atende muito bem ele chega através de rádio frequência nós não fazemos balanceamento ainda porque não há necessidade não tem quando eu fui para São Tereza em 2012 foi Ricardo? nós tínhamos um link maravilhoso de 4 megas por segundo aí você já vira o desespero a nossa escola tem em torno de 900 alunos e 300 servidores então 4 megas para isso é uma tristeza nessa época o balanceamento era full e nós não temos regras traffic shaping habilitadas nós deixamos a rede usando e fazemos um monitoramento via zabics dos APs dos switches dos roteadores de toda a rede nossa toda a infra nossa é monitorada através dos zabics e o PFSense faz controle de conteúdo e de segurança dessa forma como acontece em Itapina nós temos versões recentes do que nós estamos testando a VPN a gente também tem a intenção de fazer ela funcionar no PFSense e tirar o SonicWall lá fazer um museuzinho e botar ele lá quietinho que um dia ele pertence ao nosso campus segmentar a nossa rede que a gente não segmentou ainda a gente está trabalhando em uma rede toda e pelo fato de a gente estar monitorando a rede nós temos o servidor de log ainda não houve ataques internos dentro do nosso campus nós já tivemos problemas com alunos de bullying por exemplo em auditórios como tem uns eventos aqui eles estavam criando redes sem fio no próprio celular deles ofendendo as pessoas coisa de adolescente né aí o engraçado que foi eu peguei os APs que estavam no auditório e botei em modo promíscuo capturando todos os pacotes deles rede Wi-Fi Mac tudo fui no PFSense quem é Mac qual é o usuário fiz uma listazinha e deu para o conselho de conselho de ética os alunos que criaram a rede que eles criaram o celular que eles criaram o modelo do celular entreguei a lista depois da outra semana nunca mais teve isso mas o uso do daí eles viram que a coisa era mais séria porque a gente estava monitorando mesmo e tem um aviso lá que a gente bota quando o cara autentica vocês estão sendo monitorados caso você infringe alguma lei forneceremos os dados da mesma forma veio com a gente e a gente tá bom botamos o módulo lá promíscuo pegamos todo mundo e devolvemos para o pessoal nós temos também a intenção de aumentar o número de servidores do PFSense para a gente fazer esse HA também em dois dispositivos diferentes virtualizados em duas plataformas diferentes atualmente a gente está testando lá o Proxmox como solução de virtualização o Zen nosso que estamos trabalhando hoje é o 6.5 mas vamos ver se vai a estabilidade se a gente vai fazer essa vai adotar ele como outro outro hypervisor e no mais é isso que a gente trabalha lá alguma pergunta opa tudo bem meu nome é Evandro só para tirar uma dúvida com ambos não me ficou muito claro a questão da VPN vocês tem uma limitação de protocolo entre o SonicWall e o PFSense ou vocês não performaram nessa tentativa de fechar VPN Oi rapaz a gente teve alguns testes lá da VPN do PFSense pro SonicWall do data center lá da DTI e chegava num ponto em que parecia que eles não conversavam bem estabelecia a primeira fase na segunda fase começava a dar uns problemas às vezes conectava às vezes não às vezes conectava ficava um tempo caía aí nesses testes aí que a gente fez ficamos cerca de 15 20 dias testando isso para ver se chegava achava uma solução o que estava acontecendo como não chegamos na solução achamos melhor manter a conexão do SonicWall com o SonicWall lá enquanto estava estável para chegar depois tentar refazer esse teste de uma outra forma ou com alguma outra versão de pacote mais novo com alguma atualização esperar sair mais atualizações para a gente colocar isso aí para funcionar mas essa foi a única questão que a gente não colocou a VPN do PFSense para lá alguns camp depois disso que a gente testou já fizeram mas nos nossos a gente não pegou esse feedback ainda para colocar mas já está funcionando em outros camp eu perguntei exatamente porque você está trabalhando com o PFSense em cima de virtualização então você tem essa camada de abstração e eu não sei qual é o seu hardware base para o virtualizador se você vê na documentação por exemplo se você consultar o FreeBSD Brasil eles estão trabalhando com um servidor é o ServerU que ele é feito para trabalhar com Fire ou BGP então você vai ter aí placas de rede apropriadas para esse fluxo de dados então você vai ter placas de rede da Intel com suporte a multitreading com suporte ao netmap então o ponto que eu queria chegar é se talvez você não esteja performando por questão dessa camada de abstração e de uma rede não tão performática para esse trabalho de Fire se você chegou a testar com equipamento legado ou com uma máquina física ao invés de máquina virtual para ver se o problema não é essa camada de virtualização ou de repente a virtualização sem você otimizar o PFSense não sei se você chegou a trabalhar com configuração de bufferização de MSI de configurar o PFSense mais fino por baixo entendeu é o hardware que a gente utiliza lá são um cluster que a gente tem do Zen que são dois R710 da Dell com 48 gigas de memória cada um e 4 teras de HD em cada também e tem um storage separado um MD3220i da Dell também de 8 teras de capacidade para fazer essa contenção de dados pelo menos das máquinas virtuais pode a gente não chegou a afinar tanto assim para conseguir saber se é realmente a camada de abstração do virtualizador que está fazendo isso mas espero que a gente ache o que está acontecendo se chegar nesse ponto a gente tem que chegar no refinamento desse e for a rede por exemplo que a gente tem que chegar em uma configuração melhor nela espero que a gente chegue nesse ponto mas acredito que com essas novas versões isso vai ser sanado e o FreeBSD também às vezes dá uns pau bem feroz na virtualização eu não sabia dessa questão aí eu vou também até procurar saber sobre o hardware que você passou aí valeu é só sugestão inclusive de testar com um hardware legado porque eu já tive casos por exemplo com um servidor IBM fazendo LTSP para FinClient que minhas máquinas frisavam e eu fiquei meses pesquisando e descobri que era o firmware da placa de rede então de repente vale a pena dar uma estudada nesse cenário de networking no virtualizador e no equipamento de hardware que você tem é que na verdade a reitoria na última reunião que nós tivemos do fórum de TI tem a proposta deles darem uns servidores da Dell G agora não lembro qual modelo às vezes vão dar um hardware legado para a gente botar o PFC somente nele mas a gente está esperando chegar ao hardware para também fazer esses testes igual você está falando aí para ver se realmente o problema é a virtualização ou se é o hardware ou se é a própria solução mas o nosso problema também é que lá na reitoria eles estão usando o SonicWall então também eles teriam que botar o PFC para a gente poder fazer a VPN entre eles para limitar todas as possibilidades bom gente a gente agradece a oportunidade de podermos apresentar nossos trabalhos que a gente desenvolve lá nossos contatos aí caso alguém queira tirar dúvidas sugestão críticas estamos aqui para isso compartilhar a informação da forma que ajude todo mundo muito obrigado pessoal pela presença e é isso aí qualquer informação ou dúvida a gente está aí para esclarecer muito obrigado a gente está aí a gente está aí a gente está aí Obrigado.